Uma exposição com diferentes formas, entre pinturas a óleo e acrílico, que retratam paisagens urbanas, religiosas, sociais e folclóricas, e esculturas em ferro, aço e latão. Ao longo de 40 anos de carreira, essas têm sido as maneiras que o artista plástico maringaense Carlos Mariusi encontrou para expressar seu olhar sobre o mundo. A exposição A Arte de Ser Artista reúne mais de 60 peças do acervo pessoal, que fazem uma retrospectiva da carreira desde os anos 80 até os dias de hoje. Então são trabalhos meus da década de 80, 90, no início dos anos 2000 até agora. E na pandemia, momento de reclusão, todos nós, a gente acabou produzindo um pouco mais e estão aqui expostas para as pessoas apreciarem e observar um pouco dessa história, que é uma paixão pela religiosidade e uma paixão pela cidade de Maringá. Entre as obras, a tela que rendeu o primeiro prêmio em 1987, quando tinha apenas 25 anos. O cenário de uma rua de Maringá ganhou cor pelos carros da época e IPs floridos. O reconhecimento mostrou que ele estava no caminho certo. De lá para cá, centenas de outras telas foram pintadas, retratando não só a cidade natal, como cenários encontrados na região. A cidade de Maringá inspira muitas obras do artista, sejam em quadros, em esculturas ou troféus. Mas o momento da carreira tem um simbolismo especial. Foi quando ele herdou algumas tábuas de peroba rosa que foram usadas na construção da primeira catedral da cidade. Depois, essas tábuas foram usadas para construir casas em um projeto social. Por fim, quando elas foram substituídas por alvenaria, algumas tábuas foram transformadas em 52 obras de arte. A pandemia também inspirou o artista. Muitas telas retrataram as ruas desertas de pessoas. Em casa, em meio a um período difícil de uma quarentena, ele também quis mostrar que a vida podia ter cores. Nesse tempo nasceu essa vontade desse colorido, até pelas dificuldades que nós estávamos vivendo, aquele momento recluso, sombrio da doença. Mas, ao mesmo tempo, você vê vida em várias situações e as contradições dessa vida. E eu consegui, de forma abstrata, colocar nas telas que dê um resultado muito bacana. A arte sacra é outra marca de suas obras. Por meio de pinturas e até utensílios religiosos, ele expressa sua fé. Esses objetos, âmbulas em duas espécies, que são objetos utilizados no dia a dia das paróquias, na distribuição, é um objeto sacro. Imagina você ter a oportunidade de fazer, onde vai estar, fazer o trabalho, desenvolver um trabalho, onde fazer a distribuição do pão, da carne e do sangue de Jesus Cristo. A exposição é uma oportunidade para fazer um passeio pela história da cidade e do artista, com criações únicas, autênticas, cheias de sentimento e fé que ultrapassam o tempo e as fronteiras.